Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Ednei. Gravo aí minha etapa no torneio Ascarva. Está aqui a carabina B19S. Acerca da treina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para escurecer um pouquinho a imagem está muito clara. 8, 9, 10. Está aí a assinatura. Alvos intactos. Vamos lá pessoal, está meio claro aqui. Vou tentar escurecer um pouco a imagem aqui. Eu acho que assim vai ficar bom. Deixa eu colocar o celular aqui. Vou ficar aqui atrás da cadeira. Acho que aqui vai pegar melhor. Vamos lá. 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 Primeiro tiro foi no alvo de ensaio, agora a gente já vai pela porta. Primeiro tiro foi no alvo de ensaio. 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 Tchau. Tchau. Tchau.